Chega mais, chega junto, eu sou o Crisper, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal! E no vídeo de hoje, vamos ver o que que tava acontecendo ontem, continuar aí, vamos lá! Depois de ter tomado banho, arrumado minhas coisas, deixado tudo pronto, até coloquei já as coisas aqui no carro pra gente poder viajar Entregar o presente também lá pra filha do meu amigo Nossa, levei um susto agora Fui olhando aquele carro ali, tem uma máscara dentro dele Mas então, é muito bom a gente ter essa coisa assim, sabe? Eu acho que eu tava sentindo falta assim de ver pessoas que eu gosto Não que eu não esteja vendo pessoas que eu gosto, amigos meus, mas é bom você ter amigos por perto, sabe? Daquela galera que você gosta, que você tá sempre conversando, é muito bom Eu tô achando estranho que eu vim abastecer meu carro e tipo, a gasolina no carro é muito menos do que a gasolina do caminhão Querendo ou não, é estranho ainda, porque quando eu comprei meu carro, eu pagava a gasolina com 25 dólares, enche o tanque Agora tá tipo, 40 conto, isso porque o tanque tava com 1 quarto ainda Por isso que não deu mais de 40 conto Aproveitar pra tirar um cochilo enquanto ele não chega E também acho que eu vou falar sobre como é o negócio da escola e tudo mais Porque eu acho que é uma coisa que eu tô devendo, ó Faz de tempo Bom, então vamos por parte, né? Pra você entrar na escola de caminhão, você tem que pagar um valorzinho assim que não é muito barato Existem várias escolas, tem por exemplo, escolas em Miami que a galera fez Que foi questão de tipo, 4 mil dólares Mas, quando eu fiquei sabendo de todo esse processo e tudo mais da CDL, eu não ia ter essa grana pra poder fazer Então eu fui atrás de fazer o Career Choice da Amazon A Amazon, ela tem um programa onde você escolhe uma carreira pra você seguir E nessa carreira você pode, eles vão pagar pra você fazer ela No caso, a de caminhão era a única que eles pagavam Que você poderia sair de lá e você não ia precisar estar trabalhando pra eles Então, tipo assim, se eu trabalho um ano pra Amazon, você tem a opção de fazer o Career Choice Se por um acaso eu escolhesse, tipo, sei lá, Medicina Eles iriam pagar pra mim, mas eu teria que pagar um outro valor também Porque eles não pagam completo Medicina Além disso, eu ainda teria que, tipo, continuar trabalhando pra eles O que seria normal, né, basicamente você ia continuar fazendo a mesma coisa que você faz E só que você ia estar fazendo o curso de Medicina Depois, mais pra frente, quando você terminasse o curso Eles até têm indicações pra outras empresas e lugares que você pode ir trabalhar Mesma coisa com o negócio de caminhão Terminando o negócio de caminhão, você pode ir pra outra empresa Ou você pode aplicar pra eles também, mas eles preferem que você tenha a oportunidade, né De escolher outra empresa, entendeu? Porque você já trabalhou um ano Não é como ser, tipo, ah, eu vou pagar seu curso, mas você é obrigado a trabalhar pra mim por tantos anos Não, não é isso O que aconteceu foi, a Amazon pagou o meu curso E até demorou um pouco pra eles, pra mim poder ir pra escola e tudo mais Eu até estranhei porque tem todo um processo Porque a Amazon só trabalha com a escola que é a que eu fiz Que ela se chama Roadmaster Ela é basicamente a melhor escola dos Estados Unidos, pra você ter noção A Roadmaster, ela tem em vários lugares e eu fui cair na melhor, tipo, na de Tampa Eu queria fazer na de Orlando, que é mais perto de casa Mas eu fui cair na de Tampa E eu vou te dizer uma coisa, eu não me arrependo nem um pouco Não só na parte de, tipo, tudo que eu aprendi e nos instrutores que são muito bons lá Mas também na parte de amizade Eu fiz muitos amigos ali que, se Deus quiser, eu vou levar pra vida todas Porque são excelentes pessoas, são excelentes Mas vamos lá, vamos por partes Primeira semana, quando você chega no curso, é um porre Porque a primeira semana você fica dentro da sala de aula sem fazer nada Você fica lá das sete da manhã até as cinco e meia da tarde sem fazer nada Aí sua cabeça fica Eu não tô trabalhando, não tô fazendo dinheiro Tô sentado aqui nessa sala, tô fazendo o que da minha vida? Mas a primeira semana ela é muito importante pra você ver Alguns vídeos sobre acidentes, o que pode acontecer Como você pode prevenir Eles passam muito conteúdo sobre, tipo, todas as partes do caminhão O que que serve cada coisa Como que você pode tá evitando um tipo de acidente e tudo mais O que que você pode tá fazendo pra salvar a sua vida em várias situações Ao decorrer dos vídeos, eu até acabei falando algumas outras coisas aqui Se você tá seguindo toda essa saga aí Você vai acabar vendo que tem muita coisa que eu falei Durante o tempo que eu estava nesse lugar Tipo, nossa, isso aqui eu vi na escola, era assim, assim, assado Não só isso, a primeira semana você também tem uma provinha, né Do logbook Que você basicamente aprende a como gerenciar suas horas Porque no caminhão você tem que gerenciar suas horas Você tem que saber qual o horário que você tem pra dormir Qual o horário que você tem pra dirigir Qual o horário que você tem pra tirar seus breaks, né Pra você comer, fazer suas coisas Organizar tudo certinho Pra que você consiga receber certo E também ter um tempo de descanso Até porque ninguém quer você dormir na direção, né Então, basicamente é isso pra primeira semana Segunda semana a gente tem o PTI A segunda semana pra mim foi meio complicada Por quê? Eu tive que fazer três provas Pra tirar meu permit Você tem que tirar um permit Pra poder dirigir Se você não for no DMV Que é basicamente o DETRAN aqui dos Estados Unidos Você não tirar esse permit Você não pode dirigir O permit é basicamente pra você Tá liberado a dirigir com alguém Então, vamos supor Eu tenho CDL hoje Então, se alguém tiver esse permit E a pessoa pode dirigir com outra pessoa que tem a CDL Essa pessoa pode dirigir comigo dentro do caminhão Eu posso estar sentado do lado dela vendo ela dirigir Entendeu? É basicamente pra isso que serve o permit Então eu tinha quatro coisas pra estudar Eu tinha meu PTI Que se chama Pós-Trip Inspection Isso é... Basicamente você tem que checar as coisas antes de viajar Tem que checar o óleo Tem que checar... O que mais? Já esqueci já É que eu não sei em português Eu tô tentando lembrar em português Pra eu não poder falar em português Mas você tem que checar o óleo Você tem que checar o coolant Tem que checar as coisas Várias coisas aí pra eu poder ter certeza Eu não vou ficar falando Porque senão eu vou falar tudo em inglês E aí eu vou ter que ficar legendando tudo, né? Então eu tive que fazer isso Eu tive que tirar meu permit E tive que fazer o coisa Eu tava penando com o permit Por quê? O primeiro você tem que fazer de general knowledge São as... É... Conhecimentos gerais Esse de conhecimentos gerais Você tem que, tipo Falar Basicamente Tudo E pra mim Tudo era novo Por quê? Eu já não sei nem em português as palavras Imagina em inglês Não só isso Também é um caminhão Eu não sei nem no meu carro Sabe? Então, tipo assim É muita coisa diferente Esse general knowledge Não fala, tipo Ah, placa de coisa Não, fala sobre coisas de caminhão E aí tem algumas outras coisas assim Sobre, ah, trânsito Não sei o quê Mas é mais Sobre coisas de caminhão Logo em seguida E eu tava na minha segunda semana Tinha coisa que eu nem tinha um ali Eu nem sabia o que eu tava falando Aí também você faz Pra air brakes Porque todo caminhão Ele é movido Quer dizer, quase todos caminhões Eu acredito quase todos A grande maioria é movida a ar Então, tipo assim Você tem que saber o motivo Como, qual que é melhor Bah, bah, bah E tudo mais Você tem que saber como funciona o ar E tudo mais E tem outro que é o coupling Que é basicamente você aprender Como conectar o caminhão no trailer São as três que eu tinha que passar Cheguei a passar de primeira Na general knowledge Mas eu demorei um pouco Pra passar na air brakes O que foi uma coisa muito... Eu nem quero falar sobre isso Porque foi cagada minha De não ter prestado mais atenção Mas aí, depois que eu passei nos dois Eu fiquei mais tranquilo E aí eu tive que estudar pro meu PTI Meu PTI é basicamente Igual eu falei Você sabe todas as peças do caminhão Você tem que aprender a montar um caminhão novamente Tipo, presta por peça Depois disso A gente vai pra terceira semana A terceira semana É a semana que você já tá P da vida Porque vai ser a primeira vez Que você vai mexer no caminhão E você acha que você nunca vai conseguir Fazer as manobras Porque você aprende a dar ré com o caminhão Aí você pensa assim Você vira pra direita O trailer vai pra esquerda Pra trás Então, pra pensar nisso Depois piora No que eu tô fazendo aqui piora Porque são dois trailers Depois eu explico sobre isso Só pra outro vídeo Não é pra mim ficar falando sobre isso agora Mas a segunda semana Você faz backing Que é basicamente Você aprender a dirigir pra trás Quando você faz isso Você fala Meu, eu não sei dirigir Eu não vou aprender isso nunca Então Você aprende offset Você aprende Alley dock E você aprende Parallel Acho que não Parallel a gente não aprende nesse A gente, quer dizer Você aprende Straight backing Que é basicamente Você entrar de ré assim Straight backing Não é tão simples quanto parece Tanto que eu apanhei mais pro straight backing Que seria basicamente só Ir com o caminhão reto Do que fazer um offset O offset é basicamente Você vai pra frente do caminhão Você vira o caminhão assim E você entra Tipo, você sai desse lado aqui Você sai da esquerda Você vai reto Você vai virar o caminhão E entrar de ré na direita É basicamente isso Ou da direita Você vai fazer a mesma coisa E entrar pra esquerda E o alley dock Basicamente você faz um jackknife Que é quando o caminhão fica Tipo, imagina que se é o caminhão E se é o trailer É quando fica assim Tipo, parecendo um Um, sei lá Um J, um L Sei lá Seria o jackknife Quando ele fica assim E aí você faz isso Pra entrar com o caminhão Também de lado Aí você aprende tudo isso Pra depois você chegar aqui E ter que fazer 45 45 Tipo, 45 é basicamente Você entrar na diagonal Assim Tudo, 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 tudo Que você for fazer O 45 é melhor Mas de qualquer maneira Você aprende isso na escola O backing é obrigatório Porque também faz parte da prova Então a terceira semana Você fica a pé da vida E aí nós vamos para a quarta semana Quarta semana é quando você Se toca Que você vai ter que levar Essa giringonça gigante Pro meio da rua Aí você olha pro tamanho disso Você olha pra rua Você vai falar E é isso que acontece comigo Porque eu olho pro negócio E eu falo assim Eu gelei No início eu gelei Eu falei Meu Deus do céu Vou ter que levar esse baguio gigante Pra rua Aí eu olhava pro meu instrutor E ele Aí eu Are you sure? Tipo, você tem certeza? Aí ele Aí eu Meu Deus Mas Tranquilo Dirigi Fui pra rua Ele me elogiou bastante Ele achou até que eu ia frear mais Porque o freio daqui É muito diferente Aí você fez assim O negócio já trava tudo E eu peguei o freio muito fácil Na hora que eu tava fazendo Backing Eu já tava pegando isso Porque tem uma diferençazinha Assim Bem grande Pra você frear um trem desse E você frear um carro Então basicamente A quarta semana é isso Você andar na rua E ficar treinando um pouco de backing Enquanto você não tá na rua Você tá treinando backing Então tipo Às vezes eu dirigia de manhã E tarde eu ia lá E fazia o backing Tudo dependia De como que tava a situação É o que? Mas já acabou? Mas relaxa que logo logo A gente já tá vindo com mais E não se esquece aí De colocar aqui nos comentários O que mais você quer ver nesse canal Ativar o sininho das notificações Colocar nos comentários O que mais você quer ver Já falei isso? Já? Mas eu tô esquecendo De alguma outra coisa O que que é? Ah é? Claro E não se esqueça do principal Enjoy your life Valeu Falou Uhul Hey now honey I've been driving around in my car Looking for some kind of open bar It's gonna be alright Gonna be alright Got no money But I work it out with my charm Having a good time You're doing no harm It's gonna be alright